O líder do maior partido da oposição considera que a qualidade do ensino em Cabo Verde está a degradar-se. João Batista Pereira disse que há um confronto entre o governo e a classe docente, derivado das pendências que vêm desde 2016. No final do encontro entre o grupo parlamentar do PICV, Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, e o presidente do SINDEP, Sindicato Nacional dos Professores, para, sobre a mesa, discutir assuntos ligados à educação, o líder do maior partido da oposição disse que a qualidade do ensino em Cabo Verde está a degradar-se. Temos um braço de fero, claramente, entre o governo e a classe docente, e que tem a ver com os pendentes que vêm de 2016 a esta parte, não são cumpridos. O Estatuto do Pessoal Docente nunca foi implementado pelo atual governo e agora propõe introduzir o novo instrumento de gestão, o PCFR, que, como estamos a ver, também está a ser imposto de forma unilateral pelo governo, que, por sinal, vai aprovar o documento hoje em Conselho de Ministros, sem que os sindicatos tenham o tempo necessário para estudarem e aprofundarem o documento e apresentarem propostas de melhoria. João Batista Perreira considera que, em 2024, está-se a assistir a um país em convulsão laboral. E, portanto, este quadro que nós estamos a ter de um governo, claramente, cansado, esgotado e incapaz de dialogar com as várias classes profissionais em Cabo Verde, o que está a levar a uma situação de instabilidade que está a afligir não apenas o setor de educação, mas também temos a saúde, temos a questão das guardas prisionais, temos a questão dos pilotos, portanto, a nível dos TACV, temos o pessoal da INIDA, enfim, estamos, em 2024, com um país, portanto, em convulsão laboral, justamente pela incapacidade manifesta deste governo de dialogar com as classes profissionais. De acordo com o líder do maior partido da oposição, o PICV pretende, ao longo dos próximos debates, sensibilizar o governo a ter a abertura necessária para dialogar e encontrar os entendimentos necessários para que todos possam sair bem.